A Embraer Defesa e Segurança e suas empresas subsidiárias apresentam um portfólio completo de aeronaves, serviços e soluções integradas durante a Laad de Fancy Security, feira internacional de defesa e segurança que acontece no Rio de Janeiro. O evento marca o início das comemorações do aniversário de 50 anos da Embraer. Desde a sua criação, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves em todo o mundo e já desenvolveu mais de 30 modelos e muitos deles para uso militar, como o Bandeirante, Chavante, Xingu, AMX, Tucano, Super Tucano e o KC-390, a maior aeronave desenvolvida pela Embraer. O grande destaque do evento é a divulgação do consórcio Águas Azuis como fornecedor para a construção das quatro corvetas da classe Tamandaré. O consórcio Águas Azuis, formado pela ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defesa e Segurança e a TEC, foi selecionado pela Marinha do Brasil para a construção dos navios de defesa no programa CCT, Corvetas Classe Tamandaré. O resultado foi anunciado no dia 28 de março e representa um novo marco para as indústrias de defesa e naval do país. Durante a Laad, a Embraer também promove a moderna aeronave de transporte multimissão KC-390 e o Super Tucano, a aeronave de ataque leve e treinamento avançado. Além de sua linha completa de sistemas integrados, aplicações de comando e controle, radares e espaço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto